Ao chegar neste lugar, a sensação é de descaso com o meio ambiente. Todo tipo de lixo que as pessoas colocam em frente de suas casas, vem parar aqui. E ao invés de receber tratamento, o lixo vira doença neste local. Pássaros pousam a todo momento, em busca de alimentos. Estamos no aterro sanitário de Mandaguaçu, cidade que fica na região de Maringá. Cerca de 20 toneladas de lixo são despejadas todos os dias neste local. Por todo o local que a gente anda aqui, encontramos muito lixo assim, a céu aberto. E neste ponto específico, esse líquido verde que a gente observa aqui, é o que os ambientalistas chamam de chorume, que é extremamente poluente. E lá dentro, aquelas bolhas que estão saindo ali, são gases de lixo que está enterrado aqui de baixo. E esse gás que sai da terra se não estiver encanado, oferece risco de explosão. Em 2013, o ex-prefeito de Mandaguaçu assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, se comprometendo a dar outra destinação sustentável para o lixo e revitalizar a área. O prefeito de Mandaguaçu, que assumiu o cargo este ano, contratou por meio de uma licitação um aterro sanitário privado, que fica no município de Sarandi. O custo é de mais de meio milhão de reais por ano. O atual administrador do município disse que em 15 dias, todo o lixo será retirado do local, para iniciar o reflorestamento. Nós vamos cumprir aquilo que foi programado, nós vamos recuperar a área. Vamos remover aquele lixo e depois recuperar com vegetação e remoção também do chorume, se estiver depositado por ali. Enquanto isso, o lixo a céu aberto se torna um prato cheio para a contaminação do solo e para a propagação de doenças. Se caso eles tenham dificuldade, nós vamos fazer uma força-tarefa junto do município para dar condições para que eles realmente eliminem aquela situação que ali está. Obrigado.